A gente vai contar essa história pra você aqui agora. A Antônia, ela tá sofrendo com muitas dores. Ela tem 41 anos, ela tem dor pra andar, ela tem dor pra sentar. Pra qualquer movimento que ela vai fazer, ela sente dor. É muito desconforto. E ela vai passar por uma cirurgia. Deveria ter acontecido essa cirurgia em abril. Uma cirurgia pra retirada do útero, só que tudo foi cancelado. E aí a Antônia vem enfrentando um drama ainda muito maior, porque o cancelamento da cirurgia aconteceu por conta da pandemia. Que dor que você sente aí na tua casa? Joelho? Estômago? Cabeça? O que dói, que te incomoda? Tem gente que tem uma dor que vem e vai, mas na vida da Antônia não. A dor é 24 horas por dia. É o tempo inteiro sentindo dor, o tempo inteiro sentindo desconforto. Ela acorda com dor, passa o dia inteiro com dor, vai dormir com dor. E o pior de tudo é que ela não tem previsão, ela não sabe quando ela vai poder ser internada e operada. Quando que a cirurgia, que vai trazer de volta a qualidade de vida pra Antônia, vai acontecer? Quando que ela vai se livrar dessas dores? A Mery Gervásio, a nossa competente repórter, ela foi ao encontro da família da Antônia, você tá vendo aí o companheiro dela chorando, ó. Porque ele não sabe o que fazer pra poder proporcionar pra essa mulher uma melhor qualidade de vida, um conforto, pra que essa mulher possa, enfim, se ver livre das dores pra sempre. Eu chamo a tua atenção pra ver o drama na vida da Antônia na reportagem que a gente vai assistir agora. Faz tempo que eu venho lutando por isso, entendeu? Pra tentar resolver e até agora nada. Não se enganem, o choro não é de uma mulher sensível. Pelo contrário, Antônia há mais de 10 anos vem sendo forte demais. Quando te olham assim, vem você com a carinha feia, fechada, já sabe. Já sabe que é dor. Já sabe que é dor. Antônia Camareira sofre de adenomiose, um problema que atinge 3 a cada 10 mulheres e que provoca muitas dores. Quando eu sento, eu sinto dor. Sinto dor na relação, entendeu? Tando menstruada, eu sinto dor bastante mesmo. Aí é que eu sinto muito. O endométrio é um tecido que revessa o interior do útero. E a endometriose ocorre quando esse tecido cresce, fora da cavidade uterina. Já a adenomiose acontece quando o endométrio invade a parte muscular do órgão, deixando as paredes do útero mais grossas, causando dores, sangramentos e cólicas intensas durante a menstruação. O tratamento da doença pode ser feito com hormônios, DIU, e em último caso, quando a dor é insuportável, é feita a retirada do útero. Por mais que seja uma opção difícil... Quero tirar. Quero fazer, quero ficar boa, entendeu? Não aguenta mais? Não. Não aguenta mais. Depois de uma longa espera e, claro, muita dor, a cirurgia de Antônia foi finalmente marcada. A data, dia 15 de abril. Ela se encheu de esperança, claro, imaginou que resolveria o problema, que retiraria totalmente o útero. Só que, dias antes do procedimento, o telefone da camareira tocou. Era do hospital. Eles informaram que a cirurgia seria adiada para o dia 24 do mesmo mês. Antônia acreditou que, de fato, aconteceria a cirurgia. Mas não. Dias antes da operação, o telefone dela mais uma vez tocou. E aí, informaram para ela que o procedimento tinha sido cancelado, sem data prevista. O motivo? A pandemia do novo coronavírus. Só falaram assim, está suspensa e, quando remarcar, a gente liga. Só falaram isso. E a sua esperança? Esperamos, né? Porque a esperança é a última que morre, né? Francisco, marido de Antônia, também se emociona ao falar do assunto. Afinal, é ele que há anos e anos acompanha de perto o sofrimento dela e se sente impotente. É complicado, né? Desde que a gente casou há 22 anos, que ela vem com esse problema e... A gente sofre também, né? Você vê a pessoa sofrendo com dor e não pode fazer nada, né? E é assim, nós dois nesse sofrimento. Você queria, de alguma forma, resolver isso, né? Sem ter que depender do SUS, depender... Com certeza. A camareira não lembra mais o que é viver sem dor. Eu sinto bastante dor no pé da barriga, entendeu? Muita dor mesmo, como se fosse alguma coisa querendo sair para fora. É bastante mesmo. Se faltar, toda vez que tiver dor? Ah, aí é que é demitida mesmo. E mesmo não vendo luz no fim do túnel, Antônia não deixa de acreditar. Então, eu quero pedir para eles remarcar minha cirurgia o quanto antes, entendeu? O quanto antes, porque eu preciso muito. Não aguento mais, tanta dor. Ó, a gente entrou em contato com a Prefeitura, a Secretaria Municipal da Saúde aqui de São Paulo. E a resposta foi que eles vão dar uma posição sobre o reagendamento das cirurgias. Então, a gente vai cobrar, a gente vai ficar em cima para ver se a gente consegue ajudar a Antônia. Porque a vida dela está difícil. Você vê no olhar dela que tudo que ela mais deseja nesse momento é conseguir viver em paz e se ver longe dessas dores que são insuportáveis. Então, vamos lá. Então, vamos lá.